Salve, salve galera! Este é o canal SimVício e no vídeo de hoje nós vamos tentar criar uma bonequinha kawaii. Então já deixa seu like aí no vídeo e se ainda não é inscrito já se inscreve aí no canal. Beleza galera, eu já estou aqui na galeria porque sempre que eu vou criar um sim galera, eu sempre baixo um sim base para a gente começar a modelar a parte dele. Então eu já achei aqui algumas sims que tem feições de boneca, que é a intenção do vídeo de hoje. E eu vou estar baixando esta aqui galera, o nome do criador está até aqui. E vamos a partir desta aqui tentar fazer a nossa bonequinha kawaii. Vamos lá. Beleza galera, aí está a nossa base. Lembrando que é só uma base para facilitar o serviço aqui na hora de criar o sim. Então vamos começar limpando ela aqui, tirando tudo isso aqui que a gente não vai usar, não é interessante para nós. Vamos aqui também, rosto, vamos limpar tudo. Beleza, vamos deixar ela pura, prontinho. E vamos começar então a modelar a nossa bonequinha kawaii galera. Vamos começar pelo rosto dela. Eu já não gostei da sobrancelha, mas não é isso, não vamos mexer agora. Depois a gente mexe nisso. Vamos dar uma consertadinha aqui no rosto dela. Acho que assim vai ficar melhor. Beleza. Vamos escolher aqui uma skin bem bonita para ela. Eu não vou ter uma skin de boneca mesmo, né? Então vamos ver aqui. Bom, vamos escolher esta aqui. Deixa eu dar uma mexida mais na boca dela aqui, ó. Só para ficar mais igual, né? Vamos dar uma mexida aqui, beleza. Beleza, beleza galera. Vamos trocar a sobrancelha, que a sobrancelha não está batendo com a que a gente quer. Bom, temos dois tipos. Vamos colocar esta mais fina. Isso, dá uma acertada. Dá uma aumentada nela. Beleza galera, ó. Está tomando forma. Vamos colocar uma maquiagem nela. Só um batonzinho. Um batonzinho simples mesmo vai estar bom. Acho que eu tenho aqui um ideal, galera. Que vai ficar bom para ela aqui, ó. Que é este aqui, ó. Vamos colocar uma cor mais clara. Beleza. Este aí galera, ó. Este tom de batom. Agora vamos escolher aqui uma cor de pele. É assim mesmo, galera. É quase branca. Porque nós temos que fazer uma boneca, né? Então, é tipo aquelas bonecas de porcelana. Tem que ser bem clarinha mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esta opção de cor aqui vai ser a melhorzinha. Beleza. Deixa eu ver o corpo dela, galera. O corpo dela está bacana. Só vou dar uma esticadinha um pouquinho aqui nos ombros e nos quadris. Pronto. Vamos continuar aqui agora no rosto. Vamos colocar uns olhos. Escolher o olho aqui é que vai ser difícil, hein, galera. Mas vamos aqui. Ó, bem bonito este aqui. Vamos dar uma aumentada. Legal. Acho que falta só uns cílios agora para completar a parte dos olhos, né? Olha aí, galera. Bacana, hein. Vamos agora colocar o cabelo nela. Bom, entre vários cabelos que eu tenho, galera, eu vou escolher este aqui, ó. Que tem bem a ver com boneca mesmo, ó. E para finalizar aqui a parte aqui de cima, vamos colocar um chapéuzinho, né? O chapéuzinho de boneca. Que é este aqui, ó. Vamos fazer branco ou rosa, hein? Eu vou colocar o chapéu rosa, galera. E já já vocês vão entender por quê. Ó, mas está tomando forma. Beleza. Agora vamos colocar a roupinha dela, né? Roupinha de boneca. Bom, galera, na questão da roupa, eu tenho duas opções, ó. Este aqui, ó. Este é o vestido que é... E tem a opção dois, que é este aqui, galera, ó. Com manga longa, está vendo? São duas opções de roupinha. Deixa eu pôr mais perto. Este ou este aqui, ó. Eu vou fazer... Eu vou deixar, na verdade, as duas. Este e a outra. Mas vamos focar aqui mais neste aqui por enquanto. Beleza. Vamos colocar umas meias nela. As meias próprias para este tipo de roupa, que é esta aqui, ó. Que tem este babadinho, está vendo ali? Colocar na cor clara. E agora, para fechar esta parte de baixo, o sapato. Beleza, galera. Eu já tenho um sapatinho próprio para este conjunto, ó. Que é este que está no pé dela, com o lacinho, está vendo? Só que, claro, que não é nesta cor. Eu vou colocar este rosa clara, galera, para combinar com o chapéu dela lá em cima, ó. Entenderam por que eu coloquei ele rosa, ó? Apesar que este tom de rosa do sapato não está batendo com o do chapéu, né? A ideia foi boa. Então, para não ficar muitas cores, vamos colocar o chapéu branco mesmo, para não ficar muitas cores, galera. Está vendo aí, ó? Mas eu vou deixar o sapatinho rosa, porque eu acho que ficou legal, ó. Bom, vocês estão vendo, galera, que o braço dela está nude, ó. Está sem nada no braço, nenhum acessório. Como este conjunto aqui de doll não tem nada para os braços, eu vou colocar uma luva aqui, que não faz parte, mas que vai ficar interessante, ó. Que é esta luva aqui, ó. Não é bem uma luva, é tipo uma... Eu não sei como que fala, é um negócio do braço, que faz o braço ficar maior. Deixa eu colocar ela para andar, para vocês verem o que eu estou falando. Olhem o braço dela, está vendo? Não é bem uma luva. É tipo se fosse uma pulseira comprida, não sei como que fala isso. Mas eu acho que combina bem com este set, ó. Beleza, galera, eu coloquei uma sombrinha de leve e algumas sardas, galera. Eu não sei se vocês vão conseguir ver as sardas aqui no rosto dela, porque no vídeo não sei se vai aparecer, mas aqui para mim está aparecendo bem, ó. Se tivesse uma cor mais escura, mas não tem, já está no tom mais escuro. Beleza? Então é isso, galera, finalizamos aí a nossa bonequinha kawaii, ó. O link, galera, para download de todos estes conteúdos personalizados que vocês estão vendo aqui, está aí na descrição, beleza? Vocês vão poder montar a bonequinha de vocês também, ó. Ó, está aí. Já comentem o que vocês acharam, beleza? Se gostou, deixa o like aí no vídeo. Se ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho